Hoje faz a luz Hoje é o dia da dor mais triste Parabéns pra você Acho até que o sol sabia Deixando a chuva e fazendo em noite Todo dia da minha tristeza Parabéns pra você Eu que era triste fiquei mais triste Parabéns pra você Hoje é o dia da dor mais triste Parabéns pra você Acho até que o sol sabia Deixando a chuva e fazendo em noite Todo dia da minha tristeza Parabéns pra você Eu que era triste fiquei mais triste Parabéns pra você Ah... Oh... Ah... A CIDADE NO BRASIL